No Vale do Aço, a Polícia Civil identificou três pessoas, entre elas dois adolescentes, que fizeram ameaças de ataque em escolas das cidades de Joanesia e Mesquita, através das redes sociais. A Gisele Ferreira tá de volta pra falar. Ô Gisele, que lamentável, né? Adolescente no meio desse tipo de coisa, né? Pois é, Nico, não é só adolescente não, criança também. No caso de Joanesia, foram dois adolescentes, um de 13 e o outro de 15 anos. E no caso de Mesquita, uma criança, mas a idade dela não foi informada pela Polícia Civil. Em Joanesia, a Polícia Civil identificou os dois adolescentes que criaram cada um contas diferentes em uma rede social e postou mensagens de ataques a uma escola estadual de Joanesia. O outro caso foi em Mesquita, né? E foi identificada uma criança que também criou um perfil na rede social e fez ameaças de ataques em uma escola municipal de Mesquita. Os adolescentes e essa criança foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhadas dos pais. A polícia também levou de todos eles, né? Aprendeu de todos eles para tentar entender como que criaram o perfil, se tem mais conteúdos. Levaram deles, apreenderam os videogames e também os celulares destes menores, Nico. Por exemplo, esse assunto tem sido bem recente e recorrente em muitas cidades do nosso país, né? Até vi uma iniciativa bacana aqui, Gisele, em Valadares, de uns jovens de umas igrejas fazendo o trabalho de oração durante a madrugada e a noite em volta das escolas. Achei bacana essa atitude, né? É legal que as pessoas façam bem para as outras, né? No caso, cuidar das nossas escolas, não entrar nessa onda de ameaça aí. Algumas são fake news, mas ninguém pode pagar para ver, né, Gisele? Tem que investigar, tem que investigar. Vai que tem alguma coisa, alguma loucura por trás disso aí. Obrigado, viu, Gisele? Viva a Joanésia, viva a Mesquita, viva o Vale do Aço, viva o Balanço Geral, com paz.